É, meus amigos, temos um lançamento da Abajage chegando nos próximos dias aqui no mercado brasileiro. Exatamente, que moto que vocês acham que vai acontecer aqui no mercado brasileiro, né? Que moto que estamos esperando já ter um tempo, principalmente, para competir nessa categoria street de 250 cilindradas no mercado nacional. Exatamente, estamos falando da Dominar 250, que já começou a ser produzida aqui no Brasil. Meus amigos, o chicote vai estalar e nós estamos vendo cada vez mais esse modelo com a possibilidade de chegar nos próximos dias aqui no mercado nacional. E isso vai mudar muito a balança e a régua também da forma que é conduzida, principalmente, a categoria street aqui no mercado brasileiro. Todo mundo sabe que a Dominar 250, ela é uma variante da Dominar 400, porém, ela é uma variante mais enxuta ou menor. Por mais que ela tenha um peso bem significativo, né? Para o que ela entrega, ela é para competir diretamente com o CB300 e FZ25. Vem comigo que eu vou falar para vocês todo o processo Fabril que já está acontecendo lá em Manaus. E eu tenho a matéria aqui para mostrar para vocês. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peça para que você se inscreva aqui embaixo. Deixe o seu like, Manon, e comenta o que você acha da Abajage aqui no Brasil. Você acha que ela está lenta demais? Você acha que ela está certa, tem que pesar fofo mesmo? E outra, você precisa de Corretor Santana, aqui na descrição do link direto do WhatsApp dele. Chama-lhe lá e fala que vem pelo Garage Notícias, que a sua índice de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Ele vai ver a melhor cotação para você, pode ter certeza, fechou? Então, bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, e aqui já começa daquele jeito, tá? A nova Abajage 250 chega ao Brasil em agosto, olha lá. De olho na Twi, CFZ25. Pá, Marlon, mas você já falou que ela poderia chegar dentro das cinco semanas, né? Próximas cinco semanas. Quem acompanha o canal está ligado, já está por dentro de toda a tendência de lançamento aqui no mercado brasileiro. E aqui, fala mais, Dominar 250 começa a ser produzida em Manaus ainda em julho. Olha isso. E o modelo conta com 27 cavalos e pacote interessante. Será que a nossa versão brasileira vai ser diferente da versão na Índia? Vamos dar uma olhada, tá? E a Dominar 250 está prestes a chegar ao Brasil, somando os modelos Dominar C60 e 400, tá? E o portfólio da renomada gigante indiana. E o modelo que pode se tornar uma concorrente, pode se tornar, não, vai se tornar uma concorrente da CB300 e Yamaha FZ25. Pode ser que não implaque tanto, igual as duas, mas vai ser uma concorrente, pode ter certeza, tá? E o modelo é uma versão mais acessível da Dominar 400. Inclusive, já começou, já começa a ser produzido em Manaus em julho, no primeiro semestre de 2024. Olha lá, rapaz. A gigante indiana celebrou no Brasil um crescimento de 140%. É inaugurada a fábrica própria no Brasil. Galera, isso aqui é um marco muito, muito significativo no nosso mercado brasileiro. Estamos vendo cada vez mais modelos disseminados na nossa gama aqui, no catálogo nacional, porque é uma moto muito interessante. Dada a sua proposta, ela é uma street que você pode usar muito bem para viagens e, com toda certeza, será um valor bem interessante. Eu estava vendo alguns vídeos de canais indianos para ver tudo que eles falam de uma forma bem dinâmica, né? E teve um canal indiano que me chamou muita atenção, tá? No qual ele fala que, para andar no dia a dia, mesmo ela sendo um peso parecido com a Dominar 400, ela é uma moto menos larga. A Dominar 400, só quem tem, sabe do que eu estou falando, ou quem já testou, que a moto, ela é interessante. Ela tem sua proposta muito boa. Só que ela é uma moto que, para você usar no dia a dia, ela é um pouco, ela é menos maleável, se é que vocês me entendem. Não tem uma dinâmica de pilotagem como a CB300 e uma FZ25. Já a Dominar 250, ela já tem essa proposta de ser uma moto mais ágil, né? Ser uma moto mais, uma moto menor, porque os pneus são menores, a suspensão, o diâmetro da suspensão é menor. Se eu não me engano, a Dominar 250 tem um diâmetro ali da suspensão invertida de 37 milímetros. Então, por mais que ela tenha um peso parecido, ela tem uma dinâmica de ciclística bem mais interessante do que a própria Dominar 400 para ser usada dentro da cidade, tá? Não me entendo errado. E aqui eles falam mais, né? Que a família do Dominar cresce e tudo mais, né? E aqui, estão falando um pouco sobre as especificações da Dominar 250. Será que mudou aqui no Brasil ou não? Vamos lá. Dominar 250 compartilha o mesmo design robusto da Dominar 400. Como vocês estão vendo aí na tela, eu estou colocando aí um release das imagens que eu tenho. E ela tem um motor de 250 cilindrados, 248,77 cilindrados, para ser mais exato, tá? Que gera seus 27 cavalos a 8.500 RPM e tem um torque de 2.3 kg a 6.500 rotações, tá? É quase... não é o mesmo torque da Dominar 400, mas ela tem ali seus 2.5, 2.3, tá? Não fica bem especificado. E o campo possui 6 marchas, proporcionando uma condição dinâmica, tá? E o modelo destaque-se pela suspensão invertida. Conte o âmbito de 37 milímetros, olha lá. Custo de 135 milímetros na suspensão dianteira. E na traseira, um monomotecedor com nitrox e custo de 110 milímetros. E oferece múltiplos ajustes. Olha só a diferença. Sorens ABS de dois canais contam com disco de 300 milímetros na dianteira e 230 na traseira. Com um tanque de 13 litros e a Dominar pesa 180 quilos. É uma moto bem pesada, né? Enquanto a CB300, se eu não me engano, ela pesa 140, 140, 150 quilos. Se eu não me engano, me corrija aí, meus amigos. Me corrija, tá? O preço da Dominar 250 no Brasil ainda não foi divulgado pelo que eles estão falando aqui. E certamente será mais barato que a Dominar 400, que é atualmente oferecido por 25 mil. Chega ao Brasil para fortalecer ainda mais a presença da marca no mercado local. Tá, isso aqui já está gerando um certo burburinho, principalmente aqui no YouTube, de alguns canais que já estão reverberando que a Dominar acontecendo vai subir, que ela vai passar por reajuste, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Mas, amigo, eu tenho que falar para vocês aqui de uma forma que eu tenho que ser enfático, tá? E falar que pela empresa nada foi soltado na mídia. Nada foi, assim, falado na mídia, soltado embora. Nada foi solto na mídia, soltado. O meu sotaque aqui de interior é complicado, né, Zé? Mas nada ainda foi solto na mídia a respeito de aumento, tá? Então, tudo que está sendo falado em questão através de outros canais, eles devem ter a fonte dele, todos credibilizando ninguém. Mas de forma oficial e incisiva, nada foi falado pela própria empresa, tá? E a Bajaj, ela tem essa peculiaridade de ter um preço diferente com frete incluso em todos os mercados onde ela chega. Então, se isso realmente acontecer, pode ser que seja uma estratégia agora, né, que eles estão querendo adotar. Inclusive, eu estou para trazer um vídeo falando mais sobre o preço das motos da Bajaj na Índia com os preços das motos da Bajaj aqui no Brasil. Se isso vigora bem com o que está sendo falado, desde quando a Bajaj chegou aqui no Brasil, para o que está acontecendo agora, eu estou para trazer um vídeo mais completo para vocês ainda. e estou estudando a respeito. Então, é isso, meus amigos. Peço para que você se inscreva aqui, macho. O canal agora vai voltar com três vídeos ao dia. Se tiver assunto também, né? Se tiver notícia, eu trago o vídeo aqui para vocês. Por isso que eu peço para que você sempre esteja retornando aqui no canal para conferir os vídeos só, porque às vezes o YouTube não entrega o vídeo para vocês, beleza? Mas é isso. Tamo junto. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E a Dominar 400 pode ser lançada a qualquer momento. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.